Vamos conversar agora um pouquinho sobre o cenário internacional, a gente vai falar sobre eleições da Argentina. Para isso eu convido o Bruno Falsi, que é mestre em História pela Universidade Nova de Lisboa, ele é jornalista correspondente em Buenos Aires, da Agência de Notícias das Favelas e o Cafezinho. Está aqui com a gente? O Bruno já participou, comentando um pouquinho os resultados do primeiro turno da eleição aí na Argentina e agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse percurso para o segundo turno, que acontece agora no dia 19. Tudo bem, Bruno? Como você está? Boa tarde, Thalita. É um prazer estar aqui no programa de vocês, Bom Para Todos, da TVT, o qual admiro muito, sempre acompanho. É um grande canal contra-hegemônico aí da mídia brasileira e saudar também o público que nos acompanha aqui ao vivo no YouTube e na televisão, né? Muito obrigada, Bruno. Bruno, o seguinte, saiu uma pesquisa então do Atlas, levantamento Atlas Intel, isso mesmo. Essa pesquisa saiu nesse final de semana, está trazendo o Milley e Massa empatados nesse segundo turno. O candidato, inclusive, da direita, o Javier Milley, tem 52%, Sérgio Massa tem 48%, o atual ministro da Economia, o que dá um empate técnico. É importante, inclusive, dizer que esse Instituto de Pesquisa foi um dos únicos que acertou o resultado do primeiro turno, que trazia Sérgio Massa à frente de Javier Milley de fato, né? Ou seja, nos acende um alerta quando essa pesquisa coloca agora Milley à frente. Como que você está vendo isso? Como os argentinos estão vendo tudo isso? Conta pra gente. Primeiro, explicar que, além dessa pesquisa, né, saíram várias pesquisas. Eu fiz uma apanhada aqui pra apresentar pra vocês. Ao total de pesquisas sérias, assim, respeitadas aqui na Argentina, saíram sete pesquisas. Entre elas, o Atlas Intel, que, como a Thalita falou, deu essa diferença de empate técnico, 52% a 48%, com margem de erro de 2,5% pra cima ou pra baixo. Outras pesquisas também saíram, né? Tem uma consultora aqui de Buenos Aires que se chama Projeção Consultores. A Projeção Consultores também acertou o primeiro turno, assim como a Atlas Intel. E a Projeção Consultores deu que o Massa tem 44% e o Milley tem 34%, uma diferença aí de 10%, né? E aí você tem outras pesquisas que apontam, por exemplo, a consultora Analogias aponta que é, inclusive, usada pela Cristina Kirchner, que é a maior liderança aqui de esquerda da Argentina, o equivalente ao Lula no Brasil. Ela não é candidata porque sofre lawfare, sofreu até tentativa de assassinato. A gente explicou isso na última vez que estivemos juntos, né? Na semana passada, no dia seguinte ao primeiro turno. E ela não é candidata, ela escolheu o Massa devido a toda essa perseguição jurídica, inclusive risco de vida que ela sofre. E isso já atrapalha muito aos setores progressistas, né? Porque se a Cristina fosse candidata, os resultados certamente seriam melhores e seria, inclusive, possível ter ganho às eleições no primeiro turno, que faltou apenas 3% para isso acontecer. Então, você tem, inclusive, um outro elemento para analisar a Argentina, que prejudica bastante o campo da esquerda aqui, que é a inflação, que a gente explicou também. Uma grande inflação acontece na Argentina de três dígitos, né? Mais de 100%. E isso tudo é causado pelo empréstimo que foi feito pelo governo anterior, direita, de Maurício Macri, ao Fundo Monetário Internacional. Então, todos esses elementos, assim, dificultam muito o cenário político para a esquerda da Argentina ganhar essas eleições. Apesar disso, né, Thalita, a esquerda está indo muito bem, né? Se você pega os resultados do último domingo, do Congresso, do Senado, e a eleição para governadores, a maior força política do país, disparadamente, é a frente peronista, né? União por la Pátria é dirigida por Massa, que, na verdade, é dirigida pela Cristina Kirchner. Eles são a maior força no Congresso, são a maior força no Senado, e não vão ter muita dificuldade, se ganhar a eleição, de formarem uma maioria. Já me lei, com toda essa onda que teve de ser um outsider da política, com seu partido político a libertar avança, um partido de extrema direita, não aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Brasil. Ou seja, ele teve uma eleição muito fraca no Congresso, elegeu apenas 30 e poucos deputados, inclusive já está sofrendo uma sangria, uma série de deputados vem saindo do seu campo político por causa da aliança que ele fez com a direita, entrando em contradição com a sua narrativa, de ser contra a elite política do país, e ele se alia, então, com a maior elite política do país, que é o Maurício Macri e a Patrícia Buric, que, inclusive, responsáveis, os principais responsáveis, pela crise econômica que passa o país, pois foram eles que pediram esse empréstimo de 50 bilhões de dólares ao FMI. Mas, enfim, voltando às pesquisas, então você tem essa pesquisa que é da consultora Analogias, que é usada pela Cristina Kirchner, inclusive é uma matéria que saiu na imprensa hegemônica argentina, no Clarim, que é o equivalente ao Globo do Brasil, em que dá 42% para o Massa, 34% para o Milley e 23% que não sabem ainda em quem vão votar. Ou seja, uma diferença de oito pontos. Todas as outras pesquisas, eu fiz um levantamento aqui, posso citar cada uma delas, mas é mais fácil eu resumir que todas as outras pesquisas dão empate técnico. E muitas dessas pesquisas foram encomendadas por meios de comunicação que estão com o Milley, que são contra a Cristina Kirchner e querem se livrar do kirchnerismo de qualquer forma possível, que seja com o fascismo, que seja com quem for pelo caminho. Então, o pior cenário para a esquerda, nas pesquisas, apontam um empate técnico. Outras pesquisas apontam vitória do Massa. Não há nenhuma pesquisa em que aponta-se a vitória do Milley. Tudo bem que esses empates técnicos, o Milley está um pouquinho à frente, mas é um empate técnico segundo a metodologia da própria pesquisa. Então, não é uma situação apavorante, é uma situação preocupante, desde o início das eleições aqui na Argentina. A coisa é bastante preocupante, a situação política é bastante preocupante e continua sendo. Mas não é para pensar que tudo está perdido, que já era, que o Milley vai ganhar. Como eu falei aqui na semana passada, pelas coisas que eu tenho visto, vivido e escutado aqui nos movimentos de esquerda argentino, nos jornais, enfim, me parece muito parecido com o cenário do Brasil do ano passado, em que o Lula ganhou um pouco mais de 1% de diferença e que tudo poderia ter acontecido no nosso país. Eu acho que é mais ou menos o que está acontecendo aqui na Argentina. Ou seja, a disputa é por voto a voto, a disputa é pelo vizinho, que as pessoas estão conversando nas ruas, enfim, tem barracas, tem tendas montadas nas ruas por toda parte. Houve uma série de manifestações essa semana, desde a última vez que conversamos, né, Thalita? Eu posso citar algumas. Toda semana, por exemplo, toda quinta-feira, há 47 anos, as madres da Praça de Maio, que buscam seus filhos desaparecidos, aqui na Argentina são mais de 30 mil desaparecidos na ditadura, na ditadura militar, que é uma das ditaduras mais cruéis que houve aí no Cone Sul, e da Operação Condor, né, que o Brasil faz parte desse processo também. E o Milley nega isso e afirma, inclusive, que a ditadura foi positiva, pois livrou o país de um golpe, como o Bolsonaro no Brasil. De um golpe comunista que iam dar, enfim, e derrubar a democracia para evitar que o comunismo tomasse conta do país. E a mesma narrativa do Milley, muito parecida, completamente idêntica. E as madres, enfim, elas saem todas as quinta-feiras na Praça de Maio, nessa quinta-feira saíram novamente, teve muitos militantes empolgados com o resultado do primeiro turno, acreditando que é possível virar esse jogo e acreditando que é possível, sim, vencer o fascínio na Argentina, apesar de todos esses elementos que muito vêm dos Estados Unidos, né, a perseguição jurídica, o Fundo Monetário Internacional, isso tudo porque não querem que a Argentina entre nos BRICS, que a partir de janeiro a Argentina vai entrar nos BRICS, fazendo parte aí do campo internacional contra-hegemônico contra os Estados Unidos e se livrando do dólar, que é aquilo que o Lula sempre fala, né, se parar de usarmos dólar em nossas transações internacionais. Então é isso mais ou menos, Thalita, ou seja, a parte técnico e há pesquisas que apontam vitória para a massa, mas não há nenhuma pesquisa que aponta vitória para a Milley. E lembrando, como eu falei, que no Congresso e no Senado a União Pula Pátria teve uma grande vitória, continua sendo a maior força política do país e nas eleições a governador o La Libertad avança, que é esse partido de extrema direita do Milley, não conseguiu nenhuma, não elegeu nenhum governador, não governa nenhuma província da Argentina enquanto a União Pula Pátria governa quase metade, das províncias da Argentina. Sendo que governa, ganhou a eleição, o Axel Kicillof, que é uma grande liderança política aqui da Argentina, muito amigo da Cristina, muito orientado por ela, foi reeleito governador da província de Buenos Aires, que a província de Buenos Aires tem quase 20 milhões de habitantes, ou seja, mais de um terço da população da Argentina está concentrada aqui na província de Buenos Aires. e o Axel Kicillof ganhou essa eleição com extrema facilidade, logo no primeiro turno, sem a necessidade de um segundo turno. Eu que... Por favor, Thalita. É que eu recebi uma pergunta aqui interessante, queria te passar, Bruno. O Newton Dantas mandou para a gente, se puder, perguntar a ele, qual a repercussão do apoio oficial do PT ao Sérgio Massa. Esse apoio foi divulgado hoje, faz pouco tempo, o PT oficializou o apoio ao Sérgio Massa na eleição aí na Argentina. Qual o impacto? O Lula, ele é uma pessoa muito respeitada aqui na Argentina. Às vezes, pessoas que votam no Milley gostam, inclusive, do Lula. Já conversei com várias pessoas que admiram o Lula e que, por loucura de sua falta de compreensão geopolítica da situação da Argentina, pela manipulação midiática que acontece aí pelos televisores e pela grande imprensa, não conseguem compreender que o Lula e a Cristina são a mesma coisa, que o projeto do Lula e o projeto do Massa são os mesmos projetos. E que, inclusive, na construção do Mercosul, na construção da Unasul, na construção do BRICS, a eleição do Massa é fundamental para nós, no Brasil, seguirmos construindo esse projeto. Então, o apoio do PT é muito importante. Inclusive, é perceptível que o apoio do Bolsonaro, na verdade, tira a bota do Milley. E seria melhor para o Milley ter um distanciamento do Bolsonaro, pois o Bolsonaro aqui não é muito bem visto pela sociedade argentina. Então, é um apoio importante. O Lula já deu esse apoio várias vezes ao Massa. O PT nunca oficializou, agora que oficializou, mas o Lula já, várias vezes, já veio para a Argentina. Inclusive, sabendo da crise econômica que a Argentina passa, ofereceu uma solução que a Argentina foi introduzida, foi convidada a entrar no BRICS. Ela fez o pedido para entrar no BRICS. O Brasil fez uma grande defesa no BRICS da Argentina. E, a partir de janeiro, a Argentina vai entrar no BRICS, se livrando dessa dependência do dólar, passando a fazer suas transações em IEM, em moedas nacionais, em moedas que não são, que não, enfim, que não criam essa dependência toda com a política externa americana. Então, é um importante apoio, mas, na verdade, o que, conjunturamente, o que mais afetou a Argentina foi essa aliança, ou seja, a Patrícia Burrich, que é a direita tradicional, como o PSDB aí no Brasil, ela ficou em terceiro lugar, com uns 23%, 24% dos votos. Esse é o setor mais importante que tanto a direita quanto a esquerda estão, quanto a direita, quanto os fascistas, a esquerda quanto os fascistas estão disputando. E aí, o primeiro elemento, por exemplo, na prefeitura de Buenos Aires, a prefeitura foi para o segundo turno, que é a principal cidade do país, é a Buenos Aires, foi para o segundo turno entre a direita tradicional, da Patrícia Burrich, do Maurício Macri, e a esquerda, do peronista. O que aconteceu é que os peronistas, para tentar fazer esse leque de aliança, para aproximar outras forças políticas, eles abriram mão de disputar a eleição no segundo turno, e deram a vitória já para o primo do Macri, que é o candidato à prefeitura aqui de Buenos Aires. Foi, assim, na troca de elogios de ambas as partes, o Santoro, que fez essa articulação, que era o candidato à província, à cidade de Buenos Aires, e o fato dele ter aberto mão da candidatura fez com que o campo peronista abrisse mais canais de diálogo com esse setor da direita. Aí, numa movimentação desesperada, no dia seguinte que isso aconteceu, numa movimentação desesperada do Milley, o Milley fez uma aliança com a Patrícia Burrich, oficial, a Patrícia Burrich, que é a terceira colocada, junto com o Macri, apoiam oficialmente a candidatura do Milley. O que aconteceu é que eles não articularam isso por dentro do seu campo político, que é o Runtos por El Câmbio. É uma unidade de vários partidos de centro e centro-direita e direita com essa coalizão, que, com esse apoio que a Patrícia Burrich e o Macri deram ao Milley, acabou implodindo por dentro. E vários partidos saíram, pois se recusaram a dar esse apoio ao Milley, querendo ficar neutro, ou muitos deles, inclusive, apoiando, mas de forma velária, oficialmente, mas apoiando a candidatura de massa. Essa inclusão que eu criando... Sim, Thalita. É que eu preciso encerrar, eu só tenho até as quatro horas, Bruno. Mas, assim... Ah, sim, claro. Muito bom falar com... Diferentemente de lives na rede social, a gente, como é TV, tem aquele horário certinho, sabe? Que precisa entrar a programação, então eu preciso encerrar urgente. Mas, olha, muito obrigada pela sua atualização importante em relação às pesquisas que têm sido para o segundo turno. A gente volta a se falar até o segundo turno para entender melhor, então, esse caminhar do processo eleitoral em Buenos Aires. Muito obrigada, Bruno. Um beijo para você. Até a próxima, então. Obrigado, Thalita. E até a próxima. Estou aqui à disposição de vocês. Um beijo. Amém.